Boa noite, compilas! Eu entendo você e sei dos teus motivos Eu não quero saber como foi, só preciso acabar Você goste de apoiar, não, não aguento mais me rezar Eu não quero duvidar por que... Por que não vai? 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 Eu entendo você e sei dos teus motivos Aham, aham Eu não quero saber como foi, só preciso acabar Por que não vai? 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 Porque não é o mar Porque não é o mar Porque não é o mar